Estou preparado aqui minha gente pra mais uma prova nesse incrível mundo de Naruto No último episódio, como vocês se lembram, eu me caluflei aqui com meu jutsu secreto e espionei aqui os meus amigos Dessa vez eu quero ver qual que vai ser a prova, porque se depender de calufagem aqui, eu vou utilizar ela ao meu máximo aqui Já que é um jutsu secreto e quase ninguém tem, eu vou utilizar ele aqui da minha maneira E vou me aproveitar aqui dele pra espionar aqui sempre os meus amigos, pra ver o que que eles estão fazendo Vamos vir aqui agora e pegar a minha chamadora de Tsunade aqui ó Hoje a missão do dia vai ser a seguinte, olá que seuzão A missão de hoje é caçar um Jinchuriken e derrotá-lo Se derrotar um, ganhará 100 pontos, se derrotar dois, ganhará 200 pontos Não será permitido em 20 minutos, o Jinchuriken sobreviver nas próximas 24 horas, ganhará 100 pontos Caso ele sobreviva a todos e derrote um outro Jinchuriken, o mesmo ganhará 200 pontos Ok, sempre é bom fazer pontos a mais, nunca se sabe o que pode vir nos próximos dias Boa sorte Tá, deixa eu descer aqui Irei caçar o Jinchuriken, estou com 100 de sangue Um espírito de luta muito forte, mas tome cuidado, não subestime o Jinchuriken Tá, isso aqui é verdade, o que a Dante Tsunade falou Porque os Jinchurikens, eles são muito fortes, muito poderosos aqui No caso vai ser aqui o Noah e o Rick que a gente vai caçar E se a gente matar os dois aqui, a gente ganha 200 pontos Então é essa aqui a nossa missão de hoje aqui E eu acho que eu consegui aqui, porque eu tenho uma extra treia aqui na manga Prova inicial, vamos embora, vai ter uma lenda agora Olha só, galera Começou a caçada Eu encontro vocês em breve, deixa eu dar uma olhada onde é que estão Os Jinchurikens Os Jinchurikens Os Jinchurikens Os Jinchurikens Porque o Noah já matou ele ali, assim que começou a prova Eu também vou matar Espera, cadê o Iki? Iki? Tá, Billy morreu Deixa eu ver aqui, cadê o Iki? Iki tá... Nossa, o Iki e o Noah tomou na frente Vou lá, vou lá, vou lá Vou lá Vou atrás deles aqui agora Espera Deixa eu usar aqui meu Juscaumuflaje Vamos lá atrás deles aqui, invisível E vamos pegar esses pilantra aí de surpresa Vou tacar essa poção aqui neles, ó Tacar Poison e tacar de Dando Cadê, ó? Tô chegando Cadê? Que lado que eles estão, hein? Na verdade, onde é que eu tô? Ah, tá, é só eu seguir reto aqui, ó Tá, um matou o outro Se um matou o outro, eles ganham 100 Agora eles só tem que correr Tá Vou chegar lá rapidão agora e vou pegar ele Cadê? Cheguei aqui na água Cadê o Iki? O Iki? Qual é o Noah que tá aqui? Tá correndo Tá correndo de mim Tá correndo Eles tão lá pra cima Se espilando, cara Eles subiram a cachoeira Ou foi pra cá, ó Pra floresta Eu vou atrás deles agora Cadê? Vem pra cá Vamos pular aqui Eles tão fugindo Eles vão só ficar fugindo Calma Pra que lado? Pra cá Vou pra cá agora Eita Vamos pra cá Sobe aqui Vamos subir aqui Vamos pegar esses pilantras Calma Vem pra cá, vem pra cá E vamos seguir aqui, ó Deixa eu ver Eles tão aqui nessa jungle, eu acho Cadê, ó? Deixa eu ver Vem aqui Noah Noah Iki Deixa eu ver Achei Achei o Iki Ele tá vindo pra cima Aqui do Cole Ele tá vindo pra cima ali do Cole Calma Pra que lado? Tá vindo pra cá? Tá vindo pra cá, ó Ele tá aqui atrás O Iki tá vindo pra cá O Iki tá vindo pra cá, ó Deixa eu ver Ele tá vindo por aqui Eu tenho que vir aqui Pegar ele lá em cima Calma Sobe Ai, não deu pra subir, véi O Iki eu não consigo subir Essa montanha, velho Tô aflito aqui Que eu não consigo subir Caramba, pera Vou tentar pular aqui Pular aqui Pula aqui, por favor Aí, boa Vou conseguir subir Tá? Beleza Subi aqui na floresta Agora eu tenho que achar eles aqui Ai, caramba Quase que eu caio Nossa Tá, tô aqui Tem o Zetsu aqui Cadê ele agora? Cadê o Iki? O Iki tá dando a volta Tá aqui, ó Ele tá dando a volta pra cá, ó Calma Ele foi Ai, tá pra cá, ó Ele tá ali pra baixo agora, ó Tá ali onde eu coltar Calma Deixa eu ver Se eu for reto aqui Eu chego nele Não chego, ó Tá, ele tá na água Vou pular pra cá, ó Calma Aqui Acho que ele tá por aqui, ó O Mario tá aqui Deixa eu ver Cadê? Iki, Iki, Iki Noah Mano O cara tá muito rápido, velho Deve tá pra cá, ó Vou pra cá Vou tá avançando aqui, ó Do lado Quem sabe eu não vou Sofrer Tá? Tem uma ilhazinha ali na frente Eu já pulo e já vou lá pra cima Calma Vou vir pra cá Pulo aqui Achei o local do Iki, gente Ele tá aqui em cima Eu acho que ele tá aqui em cima Ele tá por aqui, ó Tô vendo o nick dele Ele voltou pra cá Ele voltou pra cá Pilantro Ele voltou pra cá Tá? Deixa eu ver Tô aqui no Zetsu Agora Eles tão ali, ó Calma Eles tão aqui, ó Por aqui Eles tão por aqui Calma Deixa eu passar pra cá Tá? Cadê? Pula Pula Cadê? Cadê? É na água aqui Rapaz Eu tô meio perdido aqui Mas ao mesmo tempo Eu tô achando eles no mapa, velho Cadê? Eles tão por na luz agora, ó Mix Noa, Noa, Noa Cadê? Noa Noa tá Cadê? Nossa, esse cara já atravessou o mapa de novo Achei o Noa Achei o Noa Olha ele aqui Achei o Noa Calma Deixa eu acertar ele ali Sai, Luizão Oi, Noa Bom dia, amigo Vamos Vamos usar esse negocinho de caluflaje, cara Pô, peraí Vem aqui rapidinho Só pra dentro tá um negócio Só pra dentro tá um negócio, mano Rapidinho, volta aqui Eita, pega Vai vir o Kirin Mano, ele já fugiu de novo, velho Droga, o Kou pegou aqui o do Iki Então ele tá por no spawn, acho Deixa eu ver, ó Caramba Cadê? Iki, Iki, Iki Deixa eu ver aqui Ó, onde que é o spawn? Onde que é o spawn? Eu tenho que voltar pra lá Aqui, ele tá lá, ó Ele tá Ele tá pra cá O spawn é pra cá Eu tenho que ir por aqui, então Calma Essas árvores aqui tão me bugando, velho Que chato Iki morreu Pro golem de madeira ali do Billy Caraca Tão todo mundo matando o Iki Eu preciso matar ele também Então peraí Só deixa eu carregar aqui o meu chakra de novo E agora eu vou pra cima dele Ele deve tá lá no spawn de novo E ele vai correr muito Então Eu já tô perto do spawn aqui, gente Não se preocupa Só tem que carregar aqui o meu chakra E eu vou ali pra cima dele Acho que dá tempo de pegar ele ainda Bora, pai Eu te ajudo pro Iki Vamos, Iki Ai Vai, corre Corre, corre Corre, Iki 10 segundos 10 segundos pra correr Calma Ai, 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 ai Ai, ai, ai Calma aí, menino Calma aí, menino Vou pegar, vou pegar E o amor no coração Que isso? Calma, junto o dragão de água E joguei Ai, me pôr o dragão de água Ele voltou com o spawn Tem que voltar com o spawn de novo Olha Voltou com o spawn Ele voltou com o spawn Calma, tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Calma, calma Cadê o Iki? Iki! Mano, o nome tá aí Quem é isso? Sai do spawn Oi, tudo bom? Eu já tô saindo Só tô carregando o chakra Hum, sei Tá bom então Nossa, velho Mano, eu não consegui Carregar chakra mais nisso aqui, mano Você tá vendo? Ai, cara Já Ele conseguiu Ah, então vamos embora Vamos embora Eu acho que vai ser pior E agora tá na hora Do que isso aqui Já tirou o X-U do todo mundo Agora é a minha vez Bora, Iki Deixa eu tirar aqui Oi, gente Calma aí Muito bem, boa sorte Ah, que? Tchau, boa sorte pra vocês Cadê ele agora? O Iki tá aqui na frente Cadê ele? Tá bem aqui na frente Do deserto E ele tá carregando o chakra Esse piloto Tá, o Johnny pegou o nó Já garantiu 200 pontos Tá Ué, cadê ele? Ele tá pra cá Tá pra cá Ele tá perto do Shukaku, gente Ele tá pra cá Cadê? Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando Calma Deixa eu ver Ele tá voltando pra onde, gente? Cadê ele? O Nua morreu sufocado Nossa, o Iki tá lá no deserto de novo Ele tá reto aqui, gente Ele tá reto aqui, ó Tô vendo ele ali, ó Calma Tô indo pra cima dele, ó Ele tá por... Cadê? Cadê? Iki, Iki Ué, cadê ele, velho? Ele sumiu de novo Não é possível Calma No spawn ele não tá Cadê? O Nix tá ali, né? Eu não sei se ele tá por aqui, ó Mas eu vou dar uma olhada Deixa eu checar aqui Tá? E aqui Se ele tava fora do lobby Ah Então, peraí Cadê? Nua tá lá no lobby, hein Nua tá no lobby Vem cá, Luiz Vem aqui agora Vem aqui, ó Tô aqui Ué, dá 4C por falta aí, né? Dá só pra saber Ai, eu tô errando o Jutsu, velho Peraí Cadê? Ai, cadê ele? Cadê ele? Ele vazou Ele vazou Ele vazou? Tá aqui na frente Caraca, velho E essa minha mão de madeira aí? Ô, louco Caraca Muito OP Nem ferrando Nem ferrando que acabou E o Nua não saiu do spawn, mano Eu não achei ele no spawn Ô O Pico matou o Mario também Ah, velho Nem no X-Cano Ô Eu não consegui achar o Nua a tempo E o Billy Pilantra matou ele Ah Não acredito Pera Eu tô voltando pro spawn Deixa eu só ver aqui Ah, eu tava pertinho do spawn, velho Não acredito, ó Tava bem ali Era só esperar isso aí Porque eu pegava ele aqui na pancada Pô, ele só correu Oi, Luiz Ele só correu Que? É, corre 5 O cara invisível O cara invisível, mano Fiquei lá, matei o Nyx ainda Não, mas o Cole Ele matou pra cima de mim Ah, o problema do Cole é de você, ué Não foi culpa minha Ah, velho Caraca, eu sou daquela hora lá Que o Cole O negócio lá, velho Só por causa do Golem, velho Se não, você tá louco Bom, gente Infelizmente eu consegui nos pegar aqui, né Os Genturi que é aqui pilando Que ficou correndo pra lá e pra cá Eu não achei o Icky depois Que ele saiu aqui do spawn, né Porque Eu não sei Ele tava escondido muito bem Eu não achei o Noll ali Eu queria batalhar com ele, né De igual pra igual Mas aí chegou muita gente ali Atrapalhou O Billy conseguiu eliminar ele ali Ele voltou pro spawn Eu não sabia onde tava o spawn E eu acabei ali Não achando ele mais Daí Eu acabei perdendo ele de vista E não consegui derrotar ele ali Mas Beleza Tá Quem não pontuou hoje Ainda tem aqui mais 3 episódios pra pontuar E daí Acabar de vez aqui com a série Então Eu vou continuar aqui Indo atrás da minha transmissão Porém Nos próximos episódios aqui Eu vou ter que pontuar de uma forma ou de outra Não vai ter como E eu também Se tiver que fazer a transmissão aqui Eu vou fazer Pra ficar mais forte E assim conseguir enfrentar aqueles moleque E aí